Mais baixas do Grêmio. Segundo informações do Correio do Povo, Marcon está negociando sua rescisão contratual amigável com o Imortal. O vínculo do experiente jogador ia somente até dezembro deste ano. O volante capitão foi um dos grandes símbolos do comando de Renato Gaúcho no clube de Porto Alegre e participou de importantes conquistas desde que chegou, em 2016, como Copa do Brasil, Libertadores e Recopa. Aos 35 anos, Marcon tem um longo histórico de lesões e, embora não seja titular absoluto durante toda a temporada, é símbolo de liderança no elenco gremista. Ainda na tarde desta sexta-feira, 16, o zagueiro Davi Brás também rescindiu seu contrato e deve ter o Fluminense como próximo destino na carreira. É possível que o clube gaúcho passe por novas mudanças em seu elenco profissional nas próximas semanas, afinal, a queda precoce na Libertadores significou uma perda importante de receitas aos cofres tricolores. Os últimos dias do Grêmio não foram nada fáceis. A equipe comandando pelo auxiliar Alexandre Mendes não conseguiu superar o independiente Del Valle na arena e acabou sendo eliminado da pré-Libertadores. Renato foi demitido na tarde da última quinta-feira, 15, e a direção já busca um substituto no mercado. Em meio à sequência de polêmicas, o lateral Rafinha aguarda sua estreia oficial pelo tricolor. O experiente jogador foi um dos pedidos de Renato, mas sequer treinou com o comandante, afastado por Covid-19. Diante de tantos problemas em tão pouco tempo, surgiram rumores dizendo que o atleta estaria insatisfeito e poderia pedir sua rescisão antes mesmo de jogar. Um torcedor decidiu tirar satisfação e chamar Rafinha na DM do Instagram. O jogador não viu problema nenhum em responder a mensagem e deixou bem claro que, assim como todos do elenco, também está triste pelo momento do clube. A rescisão, porém, sequer foi cogitada pelo lateral, que está feliz e ansioso por seu novo contrato no Grêmio. O atleta, vale ressaltar, assinou por oito meses, até o final de 2021. Rafinha, tão falando por aí que tu quer ressentir com o Grêmio, mesmo mal chegando. Poderia falar sobre. Estamos todos decepcionados com o Grêmio, enviou o torcedor. Tá maluco. Vamos pra cima meu velho. O ano é longo e o time é bom pra ser. Todos tristes, mas vida que segue. Pra cima, precisamos de vocês até o final. Respondeu Rafinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho